Fala, meu povo! Superfast na área, começando mais um vídeo, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, galera. Estou bem também, sou o Igor. Hoje, eu vim aqui num vídeo muito interessante, atendendo a pedidos, mostrar pra vocês aí cada detalhe do painel do Citroën Aircross, galera. Olha só, muitas funções aqui são as mesmas do Citroën C3, ó. Vocês podem reparar que ele tá até falando ali, ó lá, Citroën C3. Esse aqui é um C3 Aircross, né? Tipo uma versão aventureira do C3, né? Aqui, ó, vou ligar o farol aqui pra vocês verem, ó. Olha lá. Você liga o carro, essa é a visão, certo? Então, vamos deixar aí só a chave virada aqui. Muita gente tem dúvida a respeito desse reloginho aqui, galera. O que que significa esses reloginhos aqui? Eu vou explicar pra vocês agora. Bom, esses reloginhos são aqui, ó. Ele tá até falando aqui, ó. Roll, pitch e compass. Ou seja, são sinais, né, de inclinação da carroceria do carro. Esse roll aqui é sinais de inclinação assim, ó. Se o carro tá assim ou se o carro tá assim, né? Sinais laterais. Esse pitch aqui são sinais de inclinações pra cima ou pra baixo, né? Se o carro tá subindo ou tá descendo. E o compass é a bússola lá. Vocês podem ver norte, sul, leste, oeste. Ah, Igor, e como que controla isso? Galera, isso é automático, tá? Igual, por exemplo, neste momento aqui, ó. Tá vendo esse pontinho aqui? Significa que a frente do carro tá apontando aqui pra esse lado, né? Então, é assim. Olha só, o carro, nós estamos aqui numa rampa. Eu vou deixar parado aqui pra vocês verem, ó. Olha só. Como que tá... O do meio tá um pouquinho inclinado pra baixo, tá vendo? Então, isso significa que o carro está um pouco inclinado pra baixo. A bolinha da esquerda, né, é a inclinação lateral. O carro tá praticamente reto. Isso porque o carro está em um piso plano, só que a descida. Então, isso é bem legal. E na medida que você vai andando, ele vai, né, ele vai movimentando, né? Ele vai mudando aí na medida... É bem legal, velho. Você não tem comando nenhum. É só te mostrar mesmo qual que é a utilidade. Se você tiver que fazer um trecho off-road, é interessante. Mas pra cidade, dia a dia... Esquece, você não vai usar isso aqui, né? Bom, vamos lá, então. Aqui, ó, ele tem dois comandinhos. Um é pra ligar e desligar o sensor de estacionamento. Aqui é pra bloquear ou desbloquear os vidros e trava das portas, beleza? Bom, este é o painel dele. Aqui, do lado esquerdo, nós temos o marcador de RPM. No meio é o velocímetro. E tem um displayzinho aqui na direita, que esse é bem interessante, tá? Como é que a gente controla ele aqui, ó? Nesse botão aqui, beleza? Então, a gente vai passando aqui, ó, ele te dá autonomia do tanque, de 100km, no caso. Tem pouco menos de meio tanque. Quilometragem desde a última partida, 5km por litro, que ele tá falando. Mas isso aí é só porque a gente foi no supermercado ali, que é na rua de cima aqui. Então, por isso que ele fez esse consumo. A quilometragem média de 20km, ok? Nós estávamos rodando na cidade. Trip, né? Aí aqui tem volta pra autonomia do tanque. Essas são as opções que ele te dá aí no computador de bordo. É um computador de bordo bem completo? Talvez não, galera. Ele não vai falar aqui temperatura de óleo. Ele não vai falar aqui a temperatura do líquido de arrefecimento. Vocês repararam que não tem isso? Não tem. Esse carro, ele tem o seguinte. Quando ele tá frio, quando você liga o carro, acende uma luzinha. Quer ver, ó? Eu vou desvirar a chave, ela vai acender e vai apagar, porque o carro tá quente. Acabamos de chegar, ó. Mas, ó. Tá vendo que ela acendeu vermelha? Aqui, ó. Bem aqui, ó. Vocês vão reparar. Eu vou fazer de novo, vocês vão ver. Ela vai acender vermelha. Tá vendo? Acendeu. Por que que ela acendeu vermelha? Porque o carro tá quente. Quando o carro tá frio, você funciona o carro. Ela fica azul até o carro esquentar ela e apaga sozinha. Entendeu? Enquanto o carro tá frio, ela fica acesa. O que que isso significa quando ela tá acesa? Que o carro tá frio. Se você puder evitar de acelerar forte, né? É bom porque o carro, obviamente, tá frio. Beleza? Então, basicamente, é isso. O que é que tem nesse cluster aqui? Este lado aqui é o tanque, né? Quantos litros tem? Quantos, no caso, cada pontinho representa uma quantidade de gasolina aí. Hora, né? A posição do câmbio, é igual eu falei. E em cima ali são as informações, né? Que passam de computador de bordo e embaixo a quilometragem real do veículo. E é só, viu, galera? Não tem muito mais do que isso, não. Aí nós vamos aqui pra esta parte. Essa parte aqui já é mais interessante. Porque aqui nós temos o rádio e o controle de ar-condicionado, tá, galera? Como é que você controla o rádio? Você controla o rádio por aqui ou você tem essa alavanca aqui, ó. Tá vendo? Eu odeio esse lugar aqui porque toda hora que eu vou ligar o carro, eu pego aqui em vez de pegar na chave. Mas você controla aqui o rádio por aqui ou você pode apertar as teclas do rádio aqui mesmo. E o ar digital? Como é que funciona o ar digital desse carro? Ele não é dual zone. Ele é um ar simples de uma zona só, mas que você tem aí o controle digital e automático, beleza? Aqui você define a temperatura que você quer. Olha só o tanto que ele gela, galera. Você consegue colocar até no 13.5, que é o low. Tá vendo? Geralmente os carros, o Civic, por exemplo, eu acho que ia só até o 19. Então ele, velho, ele gela muito, mas muito mesmo, tá? Aqui a tecla alto, certo? Se você quiser que ele programe, por exemplo, 14 graus. Se você apertar aqui alto 14, ele vai gelar o carro até 14 graus e mantendo essa temperatura. Provavelmente vai ficar forte o tempo todo, entendeu? Aí, se você quiser ir subindo, beleza. Se você quiser controlar a temperatura ou a intensidade do vento, você clica aqui e vai subindo e vai diminuindo, tá vendo? E é assim que você controla. Esse bonequinho é o direcionamento do ar. Você controla aqui pra cima, que no caso é o para-brisa. Aqui é o desembaçador traseiro e desembaçador dianteiro ou vice-versa, né? Agora eu não lembro qualquer qual. Aqui é pra você ligar e desligar o ar-condicionado, porque se você quiser usar só a ventilação, só você dar um clique nessa tecla aqui, ele desliga o ar-condicionado. E aqui a tecla de recirculação interna do ar, que eu particularmente só uso ela o tempo todo. Toda vez que eu entro no carro, eu aperto ela. Porque o carro vai reciclar o ar da cabine. Então, ele não vai pegar ar de fora do carro e jogar pra dentro. Então, isso conserva o filtro e você respira um ar melhor, né? Porque ele vai filtrar o ar interno aqui. Então, o que isso significa? Se você estiver passando em um lugar muito poluído ou com fumaça e tal, você nem vai sentir. Porque ele não tá pegando o ar lá de fora. Ele tá pergando, ele tá sugando o ar da própria cabine e filtrando, passando pelo filtro e jogando aqui de novo, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu acho bem interessante, por isso que eu só uso essa tecla aí. Fora que, igual eu falei, ele vai conservar o filtro porque vai ter menos trabalho pro filtro, né? Porque o filtro vai pegar um ar que já tá limpo, que é o que você tá respirando, e vai jogar de novo. Ele não vai ter o trabalho de pegar um ar totalmente poluído lá de fora, passar pelo filtro e jogar, entendeu? Mas muita gente nem sabe que isso existe, mas é muito útil. Desse lado aqui, nós temos outra alavanca, que é a alavanca do cruise control, galera. É a alavanca do controle de cruzeiro, né? O computador de bordo e tal. Mas você só controla a velocidade e padroniza ali, define a velocidade que você quer. E aqui você pode ir aumentando ou diminuindo e por aí vai, né? Nada muito útil não, né? Aí aqui embaixo nós temos o botão de trava das portas, alerta. E isso aqui, ó, é a tecla de você ligar o barulho do sensor, né? Então, basicamente, é isso. E, velho, é basicamente isso mesmo, galera. Não tem, vocês podem ver, não tem mais botão nenhum. Muita gente pergunta desse espelhozinho aqui, ó. Esse espelhozinho é pra você jogar ele aqui, ó, pra dentro do carro. Tá vendo? Esse aqui mostra lá o vidro traseiro. Esse aqui mostra os bancos, ó. Isso é pra quem tem filho com uma cadeirinha aqui atrás. Aponta esse espelhinho aqui pra cadeirinha. Aí você consegue ver o que seu moleque tá fazendo, entendeu? Então é bem interessante isso aqui, bem útil. É um carro quase uma minivan, né, galera? Esse Aircross, ele é quase uma minivan. Então ele é bem voltado aí pra um carro assim, mais familiar, né? Pra quem tem criança. Tanto é que ele tem essas, aqui, ó. Ele tem essas mesinhas aqui, ó, pra lanche. Tem nas duas, ó, tem nas duas poltronas, né? Isso é bem interessante. Beleza, meus amigos? Bom, então, acho que tá explorado aí o interior do Aircross. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixei começar a cair a noite pra ficar mais agradável visualmente. Pra vocês verem aceso e tal, como é que é, né? Bem bonitinho. E eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Eu vou ficando por aqui. Temos dois vídeos por dia. Quer dizer, um vídeo por dia, mais vídeo novo todos os dias. Então, inscreva-se no canal, dá uma força aí pra gente. E é isso. Até daqui a pouco. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis, galera.